Fala aí pessoal do canal Xavier Abel, tudo bem? Beleza pessoal, tamo aqui, sabadão Sabadão, hoje Agora são 3 e 2 Aqui no Paranazão Aqui no Paraná do leite quente, dói o dente Aqui na verdade, não é Paraná, mas Curitiba, bem Curitiba Nós estamos em Fazenda Rio Grande, você está aqui na casa do Xavier Abel, na suíte do Xavier Abel aqui Em Fazenda Rio Grande Fazenda Rio Grande É próximo de Curitiba E nessa época agora de carnaval, né? O pessoal fala carnaval, bagunça, né? Eu não gosto muito de bagunça, não gosto desse negócio de carnaval não Meu negócio é mais, tem outros objetivos Eu não gosto muito de bagunça, não gosto desse negócio de badalação Meu negócio é mais light, mais outra coisa, sabe? Não gosto desse tipo de, eu não gosto de funk Eu não gosto de, eu não sei se é música, se é, se é as batidas Os timpanos do cara, fica pá, pá, pá Eu não gosto desse negócio Cada um tem um gosto de vida, né, pessoal? Pessoal, eu estou careca Estou ficando careca, ó Pode? Estou com 18 anos para 19 ficando careca Estou brincando, eu já tenho 31 anos Estou ficando careca Careca Ó Olha as entradas Poxa, que chato, cara Mas quem que não vai ficar careca, né? Meu pai tem 75 anos e ainda tem bastante cabelo Cabelo branco Eu tenho alguns cabelos brancos aqui, vocês podem ver, ó Cabelinhos brancos Cabelos brancos Como um bom homem de 31 anos, né? Tem cabelos brancos Tem uma filha de 5 anos A Sofia, que hoje não está aqui Gente, estou com uma cara de sono, é verdade Estou com uma cara bem, bem, bem de sono mesmo Bacana, legal Nossa, mas eu não estou com uma cara de broa, gente Tem que fazer, tirar essa cerca de favela Aqui no Paraná, a gente fala Em Curitiba, a gente fala cerca de favela Tirar esse espelo da cara Eu vou na igreja de manhã Eu vou na igreja pela manhã Imagine você acordar 5 horas da manhã No domingo eu vou na igreja Gosto de ir na igreja Gosto muito de ir E o que é mais? Posso falar pra vocês de mim Além dos meus olhos serem claros Mas é claro que meus olhos serem claros Estou com uma camiseta amarela Mais amassada do que Parece que seu da boca da vaca Que nem a gente fala aqui Seu da boca da vaca Pessoal do YouTube Pessoal aí Que está pulando, está dançando Se é quiete Se é quiete Brincadeira, não tenho nada a ver com a vida de vocês Vocês fazem o que vocês quiserem Só que Ó pessoal, juízo Juízo Evitem muitas coisas Desagradáveis Se faça as coisas com segurança Se proteja Desde onde você vai amarrar o teu bode Que nem eu disse Onde você vai amarrar seu bode Tem gente que enche a cara E depois ela nem sabe o que aconteceu Ela nem sabe o que ela fez Ela nem sabe o que aconteceu Com quem ela fez Então Tome juízo Tem gente que Pissão já é uma coisa Imagine bêbado Essa época que as pessoas enchem a cara As pessoas Enchem a cara de cerveja De cachaça Do que posso imaginar tudo Tem gente que toma até gasolina Né Pessoal que toma gasolina Pura Aí Fica o meu aviso O aviso do seu amigo Chaveira Bel Aí Pra Pra você Talvez na quarta de cinza Se não acordar com o traseiro doendo Nem saber o que aconteceu contigo Então é melhor Eu prefiro ficar lúcido Lúcido Tomo bastante água Suco Refrigerante 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 Fica entre nós Também É isso Estou evitando Porque olha Essa cara Gente Essa cara Deixa eu te contar um pouco De mim Eu sou nascido Do norte Do Paraná Lá Terra do De Coatiguá O norte pioneiro Quem não conhece Procura no mapa Lá no Google Maps Fica Fica próximo Da cidade Santo Antônio da Palacina É E Catiguá Norte do Paraná E Então Gosto muito Da minha cidade Eu vim pra Fazenda Rio Grande Com dois anos Estou com 31 É Minha profissão é chaveiro Gosto muito De De trabalhar nessa profissão Também Seu youtuber Gosto de gravar vídeos Gosto de colocar É Vídeos na internet Também É Eu acho legal Tem gente que fala Isso é uma bobagem Mas eu gosto E o mercado Do YouTube Já está crescendo Eu já estou dois anos No YouTube Não ganhei Muita coisa Mas eu acho legal Uma coisa que eu gosto É um hobby É Hobbies são respeitáveis Não Não acho Que seja uma alta exposição É E Eu vou deixar também Na descrição Desse vídeo É Você pode me seguir Pelo Facebook Chaveiro Abel É Pelo Instagram O B Abel Chaveiro Você pode me seguir No Twitter Como Chaveiro Abel Chaves Codificadas Então é isso Pessoal Você que Sempre está acompanhando O canal Aí Dá uns likes Pra gente Aí Bora aí Aproveita Não custa nada Pra você Né Dá uns likes Dá um joia E Bora aí A meninada Moçada Rapaziada Dá um joia Dá uma força Pra gente Dá um up No canal Chaveiro Abel Pra que no futuro É A gente Venha crescer Com o canal E Venha ter Muita coisa Eu vou contar mais Sobre a A vida De como é Um chaveiro Um chaveiro Tá bom pessoal Chaveiro Chaveiro É aquele cara Que Na hora Da emergência Na hora Da emergência Ele vai abrir O carro Do cara Ele abre Ele Não quebra o vidro Ele vai Com um trocinho Ali Em Trinta segundos Abre o carro Do cara É isso que é um chaveiro Né A gente não é ladrão De carro A gente não rouba O carro Não rouba o carro O cara Que vai com Um jaraminho Lá no teu carro Abre o teu carro É isso É a profissão Do chaveiro E eu vou contar mais Um pouco mais De como Como é a vida De um chaveiro E como que é a vida Do chaveiro Abel Nosso amigo aí Pé vermelho Não é que o meu pé Seja vermelho Mas É É um É um dito Tá bom pessoal Fica aí também Meu salve É Um abraço aí Para o pessoal Que está fazendo aniversário Aí Nesse mês de fevereiro Praticamente já acabou Tome juízo Na cabeça E Um abraço Para o meu amigo Veveto Um abraço Para o meu amigo Jean Dessas horas Que eu vi um vídeo dele Tá na praia Tá pescando Lá na praia No mar Cuidado aí Jean É Um abraço Para um monte de gente Aí que me conhece Se eu não Se eu não mencionar O seu nome Que não fique triste É Um abraço Para todo mundo Fazendo Rio Grande Pessoal do Paraná Aí Para os inscritos Se você não é inscrito Mas se inscreve aí No meu canal Que você vai conhecer aí Melhor aí O nosso trabalho Tá Como YouTube Como Chaveiro Eu coloco Bastante fotos Bem comunicativo Tá bom Pessoal Um abraço aí Dá um joinha Curte ali Não esquece Deixar seu Curtir esse vídeo E Bola pra frente aí Vamos ser felizes Um abraço Conversei vocês aí Do YouTube Um abraço Seu amigo Chaveiro Abel Me apresentei pra vocês Agora nos próximos vídeos Não vou me apresentar Beleza? Até mais Falou Tchau Tchau